olá galera bom dia hoje vamos alimentar os poitinhos de novo já hoje já para oito dias já agora a gente só tem sete agora os bichos começaram a morrer mas os outros estão tudo sadinho assim cria enjeitada é muito difícil escapar tudinho é filho dessas poicon aqui ó a bicha deu cria mas enjeitou os poitinhos novos aí a gente está tentando segurar ele na mamadeira já estamos começando a alimentar agora já estão bonitos já os bichos tão gordinho é bom quando é assim a mãe cuidando que fica tudo bonito esse daqui tão bonito só mamãe não 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 se isso não vai deixou deixa aqui para limpar quero faltar bastante para ele encher o vidro vamos lá